Através do edital de economia criativa, a Secretaria Municipal de Cultura e também a Secretaria Municipal de Turismo de Poços de Caldas já deram início a várias atividades que compõem o aniversário de 150 anos do município. A comissão responsável pela comemoração dos 150 anos, comandada pelo secretário de comunicação Paulo Ney, buscou e chegou à conclusão que diversos eventos, atrações, atividades, ações podem também já ir acontecendo, fazendo uma alusão aos nossos 150 anos, momento pelo qual a Prefeitura se prepara bastante, que a cidade se prepara, uma data extremamente importante, marcante, significativa para todos nós, Poços Caldenses, e também para quem nos visita. Em razão disso, e tendo já um edital de economia criativa, com mais de 150 propostas selecionadas para se realizar ainda nesses meses finais do ano, a comissão entendeu que, bem perto ou próximo do dia 6, de cada mês, a gente já começa a fazer uma alusão, já começa a lembrar dos 150 anos e comemorar essa data, como eu já disse, tão importante. Em razão disso, é óbvio que todas as medidas de segurança sanitárias atualmente vigentes serão tomadas para que esses eventos, essas atividades possam acontecer dentro dos protocolos de segurança. Então serão momentos muito importantes, a gente já busca uma retomada da vida mais próxima de uma atividade normal possível. E assim a gente vai caminhando, levando alegria, saúde e esperança para as pessoas através da programação cultural da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo. As programações acontecem próximo ao dia 6 de cada mês e são uma oportunidade para que os artistas e a população que ficaram tão distantes por conta da pandemia se reaproximem mais uma vez. Nós cumprimos com o nosso dever, com a nossa obrigação de fomentar o setor cultural nesse período de tamanha dificuldade que foram esses quase dois anos. Mas as pessoas também estão ávidas, e os artistas também, por ter contato novamente com as pessoas, ouvir o riso, o brilho no olho, os aplausos. Isso tudo é muito importante, faz parte da vida do artista, faz parte da vida cultural e também faz parte de uma pessoa que deseja curtir a vida cultural da nossa cidade, que é tão intensa. Então, que retomemos com segurança, guardadas as medidas todas aí que estão estabelecidas e que em breve a gente possa ter dias bem melhores. A Larissa é professora de dança e deu uma aula como parte da programação do mês de dezembro. Foi bem legal, foi uma experiência diferente. Já tive essa experiência outras vezes, mas não assim, fazendo parte com a prefeitura. Repercutiu bastante, as pessoas estão pedindo para a gente estar fazendo de novo. Espero poder ter essa oportunidade de fazer de novo. Surgiu essa oportunidade, por que não topar? E foi uma experiência nova, que a gente quer tentar repercutir de novo, fazer de novo. Eu tentei misturar vários ritmos, não só o samba, como o ritmo também com o meu forte. E a gente ficou revezando, eu e a minha irmã, foi bem legal. Vale ressaltar que todos os eventos são realizados com a segurança necessária por conta da pandemia da Covid-19. A gente espera que as pessoas curtam, com bastante responsabilidade. Volto a dizer, guardando os protocolos de segurança, para que a gente volte a ser feliz de novo e tenha esperança de dias melhores. Pedro Magalhães, para o Plantão.